Nas redes sociais tem internauta combinando de fazer trocas, viu? No smartphone tem gente usando aplicativo pra controlar quantas figurinhas estão faltando. Claro que eu tô falando aí do álbum da Copa do Mundo que atrai muita gente, é uma febre, né? Entre adultos e crianças. E nem sempre quem coleciona as figurinhas das seleções gosta de ser convencional. Márcio Adalto explica pra gente. A cada quatro anos uma mania toma conta dos intervalos dessa escola em Araçatuba, interior de São Paulo. A troca de figurinhas da Copa mobiliza os alunos que não vêm a hora do lanche pra trocar as carinhas repetidas com os amigos. É bem divertido que você só tem esse horário, porque junto a todas as salas dá pra trocar bastante figurinha. É tanta empolgação que eles se esquecem até do principal, o lanche. É que eu tô trocando figurinha e não tá dando muito tempo de comer. A gente prefere trocar figurinha do que comer. Eu fico passando fome, mas eu troco figurinha, pode ter certeza. Até a professora entra na onda. Tem que entrar, né? Faz parte. Fica sem o recreio também, mas tô aqui trocando com eles. E o comportamento de alguns alunos coloca em evidência uma antiga rivalidade. Os mais importantes pro Brasil, que eu completei agora, é só pro Brasil mesmo, porque pra Argentina não precisa não. Mas peraí, olha o Diego comemorando a última figurinha que faltava pra completar a seleção da Argentina. O jogador que eu mais gosto no mundo aqui é o Messi. O clube que eu mais gosto é a Argentina. Mais pelos jogadores. Tá fácil entender essa paixão pelos irmãos. O nome de Diego é uma homenagem dada pelo pai ao atacante argentino Diego Maradona. Aliás, desde a última Copa, Rafael simplesmente ignora as figurinhas da seleção brasileira. Uma provocação a mais desse argentino de coração, que faz questão de ser o diferentão. Eu gosto do país. Eu não gosto do futebol. O futebol no Brasil não me agrada. Eu gosto do estilo argentino de jogar. E por isso eu torço pra Argentina. E o que seus amigos dizem disso tudo? Ah, criei muita inimizade por isso. Acham que por eu morar no Brasil, por eu nascer no Brasil, eu tenho que torcer pro Brasil. Mas comigo não funcionou assim não. Se você pensa que essa diversão é exclusiva pros marmanjos, tá enganado, viu? A Andressa entrou na onda dos álbuns há 16 anos. Já são quatro Copas do Mundo colecionando figurinhas. E o álbum desse ano tá quase pronto. A Andressa sempre contou com o apoio da avó para preencher os resultados nos álbuns. Este ano ela até pensou em não continuar com a coleção. Mas não resistiu. Como agora eu penso em engravidar, né? Ter um filho. Eu falei, ah, eu vou continuar fazendo. Porque vai que futuramente meu filho também quer fazer, né? E ele pelo menos vai ter os últimos quatro álbuns que fui eu que fiz, né? E ele dá continuidade no resto, né? A tradição tem que continuar. Ah, com certeza, né? É uma coisa que diverte pra caramba, né? Eu ocupo tempo, eu gosto pra caramba de colecionar.